Ih, vou falar agora da delação do Mauro Cid, agora vai dar briga. Ah, não. Poxa, alemão, alemão, tinha que ter um tema mais... Esse vai dar briga, alemão. Esse vai dar briga. Meu Deus, Helene, calma, traz um chazinho pra ela e vamos lá. Depois de cerca de quatro meses preso, o tenente coronel Mauro Cid foi solto neste final de semana. Logo que o Supremo Tribunal Federal homologou o seu acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Para que o acordo fosse homologado, Cid precisou atender a alguns critérios, como narrar fatos ilícitos, que estejam relacionados diretamente com os fatos investigados. Apresentar fatos com utilidade para as investigações de interesse público. Cessar o envolvimento na conduta ilícita investigada e relatar possíveis resultados com a delação. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro deve também renunciar ao direito de ficar em silêncio durante os depoimentos. E mais, caso deixe de passar qualquer informação aos investigadores, o acordo poderá ser rescindido. Eu vou começar com o nosso ponderado... Todos são, mas é uma característica dele. Cada um tem mais. Nosso ponderado Cristiano Villela. Cristiano, primeira questão. A gente aprende nos livros de processo penal... Eu, quando escrevi o meu, já tinha vários outros que tinham sido escritos. Não fui o primeiro. E, de acordo com o Código de Processo Penal, que a prisão preventiva só pode ser decretada para a garantia da ordem pública. Quer dizer, para impedir que a pessoa, enquanto solta, continue praticando crimes. Não é o caso do Mauro Cid. Segundo, para assegurar a instrução criminal. Impedir que a pessoa falsifique documentos, que ela coaja testemunhas, corrompa testemunhas. E, para isso, é preciso ter um fato concreto, que não foi apresentado. E, terceiro motivo para prender alguém preventivamente é impedir que a pessoa desapareça e fuja. Já tinha sido até apreendido o passaporte dele. Então, nenhum dos três motivos do Código de Processo Penal para a prisão preventiva estavam presentes. Ainda que estivessem presentes, diz ainda a lei, mesmo que esteja presente um desses três motivos, se houver uma outra forma de proteger o processo, por exemplo, afastar o sujeito da função pública. Ele já não estava mais exercendo a função de ajudante de órgãos. Confiscar o passaporte, já tinha sido confiscado. Não se decreta a prisão preventiva. A prisão preventiva é a última raça. Agora, ele fica preso quatro meses. Faz uma colaboração premiada. Imediatamente após, ele obtém a liberdade provisória. É possível inferir que ele estava preso exclusivamente para forçar uma colaboração premiada? E nesse caso, e nesse caso, se ele está preso só para fazer a colaboração premiada, vale a frase de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que a prisão não pode ser usada como tortura psicológica para obter a delação? São 15 horas e um minuto. A palavra está com você. Olha, Capês, você foi no ponto agora. E aí nós tivemos, veja, vocês que estão acompanhando o Linha de Frente, que esse país nosso, esse Brasil, ele não é um país para amadores, né? Nós tivemos, num dia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, fez um voto, fez uma decisão ali, onde ele colocou aquilo que foi chamado por muitos como sendo o atestado de óbito da Lava Jato, né? Onde ele foi, disse que a Lava Jato comparou com pau de arara, comparou com outras formas de obtenção forçada, forçada de depoimentos e tudo mais, como um instrumento político. No dia seguinte, nós tivemos, como bem relatado por você, Capês, nós tivemos o Tenente Coronel Cid, que ficou quatro meses numa prisão, sem a menor justificativa, e você colocou, elencou os elementos que são essenciais para que haja esse tipo de prisão. nenhum deles cabe ao caso do Tenente Coronel Cid, mas ele ficou quatro meses na prisão preventiva, e depois disso, agora na última semana, ele vai e firma um acordo de delação premiada, na mesma linha do que na véspera tinha sido repudiado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E essa delação premiada, ela foi, no dia seguinte, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, e com essa delação premiada, o Tenente Coronel Cid foi solto depois de quatro meses. Aí eu pergunto para vocês, será que a Lava Jato acabou? Será que a Lava Jato acabou? Ou a Lava Jato apenas mudou de lado? Ou pode tudo apenas com outro lado, com outra nomenclatura? Infelizmente, eu digo e repito, o Brasil não é para amadores. Bom, eu vou aproveitar esse gancho do Vilela, meu querido Bissoli, para te perguntar o seguinte, durante muito tempo, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, você é advogado, você já atuava muito, muitos anos, inclusive, e também durante a Lava Jato. Durante muito tempo, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ratificou a competência da 13ª vara criminal, 13ª vara federal criminal de Curitiba, do Sérgio Moro. Então, tem competência. A questão da competência ou incompetência do juiz é a primeira coisa que se vê. Se ele não tem competência, não pode fazer nada. Então, ele chegou a ter competência para colher todos os depoimentos, colher colaborações premiadas, julgar o presidente Lula, condenar o presidente Lula, houve recurso para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, foi confirmada essa decisão, expedido o mandado de prisão, habeas corpus impetrados, e o Supremo nada, vai até o STJ, há confirmação, novamente, dessa condenação, e, de repente, a mesma primeira turma muda de orientação e diz que é incompetente. E aí falam, é incompetência territorial, não, é incompetência absoluta, é competência de Brasília. Então, depois, não se sabe como e por quê, tudo o que era válido, tudo o que foi ratificado, deixa de ser válido e é anulado. Agora, nós estamos falando de um inquérito no qual foi colhida a colaboração premiada. O Mauro Cid não tem foro privilegiado. Ninguém que está sendo investigado tem foro privilegiado. A súmula 394 do STF, que dizia, mesmo depois de cessar da função, continua o foro privilegiado. Foi revogado em 2015. Quer dizer, acabou a função, acaba o foro privilegiado. E mais, esse inquérito que está correndo no Supremo Tribunal Federal, sem que os investigados tenham foro privilegiado, ele não foi distribuído. Houve a designação específica e nominal do ministro encarregado de conduzir, o que viola o princípio do juiz natural. Há possibilidade de que com a mudança dos ventos seja também anulada toda essa delação, porque se nós estamos fazendo, tendo um poder judiciário com viés político, com a mudança da política, muda o direito. Missório. Capês, como você muito bem narrou aqui, a gente consegue identificar em alguns momentos da história, até da Lava Jato, que os abusos e excessos começaram. E isso levou a operação a chegar a um derradeiro fim. E aí só, pegando aqui o gancho da fala do Cristiano, Cristiano, a Lava Jato acabou sim, está muito bem terminada. O que não acabou são os abusos e excessos utilizados lá. A escola que a Lava Jato fez de prisão como forma de tortura para delação, de prisões preventivas alongadas sem que as denúncias ocorressem, sem julgamento de processo e uma série de outras coisas que a gente critica aqui há tempos, a gente começa a ver tudo se repetindo, mas com uma grande diferença. Como o Capês muito bem colocou aqui, por mais que a gente tivesse tudo o que estava sendo feito lá na 13ª vara corroborado por outras instâncias do judiciário, nós tínhamos, e o que ocorreu, a última instância que é o STF ainda com uma possibilidade de análise e revisão daquilo. O problema do que a gente vê agora é que o STF é a instância original e a final ao mesmo tempo. As coisas se confundem numa única instância. Uma coisa é uma instância que a Capês como o STF fala, olha, tudo que ocorreu lá embaixo foi equivocado, ainda que aqui tenha corroborado de alguma forma, ainda que outras instâncias do judiciário tenham concordado, mas a gente dá a palavra final, foi isso que aconteceu. E quando o próprio STF dá a palavra final de algo que eles mesmos originaram, que é esse caso todo que a gente está discutindo aqui, isso gera um grande problema. Então, o problema que nós temos vivido é um monte de pessoas presas no 8 de janeiro, com várias medidas alternativas à prisão podendo ser decretadas, e não foi. A principal foi a prisão para todos eles. Nós tivemos o senhor Mauro Cid preso há mais de meses sem que a denúncia fosse apresentada. Em que momento as coisas vêm? Quando vem a delação. Então, prender uma pessoa um, dois, três meses sem apresentação de denúncia, sem sequer ela poder apresentar a defesa do que ela está sendo acusada, esperando que uma delação venha para quando a delação apareceu, poder soltar essa pessoa, é claro que o instrumento da delação foi utilizado de forma negativa. É um absurdo, e aqui fala ainda. O que ele se propõe? A narrar fatos ilícitos. Primeiro, quem é ele para identificar se o fato é ilícito ou não é? E segundo, delator não narra fato, apresenta provas. Então, aí começa o primeiro erro. Ou ele se compromete a apresentar provas de ilícitos ou narrar fatos que julguem ilícitos. Me parece que nós estamos começando muito errado tudo isso e nós estamos revisitando os abusos e excessos da Lava Jato. Helene Keller, olha, aqui, o Nicoli, que é um professor especializado nessa área de marketing, e professor também da ESPN, nós temos aqui quatro advogados. aqui, não creio que ninguém tenha interesse na área jurídica de puxar a sardinha para um lado ou para o outro. Nós temos que falar aquilo que está na Constituição e está na lei. O que interessa é a segurança jurídica e a proteção do cidadão contra o abuso. Exato. Durante a Lava Jato, segundo dados ali, disponíveis na internet, apurou-se um dano provocado pela corrupção, pelo menos alegado, de 125 bilhões de reais. Somente a Petrobras teve 6 bilhões de reais de prejuízo e 20 bilhões foram restituídos, devolvidos. Então, a Lava Jato estava investigando fatos. A partir da delação do Alberto Youssef, ela começou a investigar fatos e estava apurando a corrupção. Chega um determinado momento e eu fiz uma crítica nesse momento. Quando a Lava Jato deixa de investigar fatos, e passa a investigar pessoas. Então, ela abandonou aquela sequência que vinha sendo investigada e passa a querer obstinadamente produzir o resultado que é a prisão do presidente Lula, seja pelo sítio reformado, seja por um triplex que está no nome da OS. Muito bem. Essa técnica de investigação, de você investigar o autor e não o fato, e da pessoa para o fato, só existe nos regimes mais autoritários. Eu não vou nem dizer aonde isso ocorria em meados do século passado para não trazer essa palavra feia para a mesa de debate. Nós estamos vendo novamente uma prioridade total em se investigar especificamente a pessoa do ex-presidente Jair Bolsonaro com o objetivo de prendê-lo a qualquer custo. E essa estratégia, até que ponto a pressão da mídia formata as posições do Poder Judiciário? Porque podia tudo e a mídia estava faturando em cima da Lava Jato. Era notícia em cima de notícia, vendendo jornal, adesão em sites, a televisão bombando, audiência e muitas vezes em cima da desgraça de investigados contra os quais não havia provas efetivas. Então, será que nós estamos revivendo novamente isso? E até que ponto a pressão da mídia formata o Judiciário? E até que ponto, embora o presidente Lula tenha falado uma bobagem, porque a nossa Constituição Federal proíbe julgamentos secretos. Os julgamentos são públicos, artigo 93, inciso 9. Mas até que ponto não poderia ser traduzido o que ele disse em vamos tirar a TV Justiça para ver se a gente consegue ter mais decisão nos autos do que na imprensa? Helene. É bem pensado, não tinha pensado nesse aspecto da TV Justiça. Talvez você tenha razão. Bom, vamos lá. Nessa questão aí do Mauro Cid, enfim, isso tomou aí o final de semana de todos nós, né? Toda, como você disse, toda a mídia, toda a imprensa tratou dessa questão. Mas vamos lá. Tem três processos que estão sendo investigados, né? Um do cartão de vacinação, outro das joias e outro ali do possível golpe ao Estado Democrático de Direito no dia 8 de janeiro. Se a delação dele não trouxer provas e aí, ao que tudo me parece, pelo que eu acessei publicamente, me parece que o acordo foi aceito, foi homologado, porque Mauro Cid tem aí provas contundentes, provas que podem mudar o curso das investigações. Então, assim, se essas provas contundentes e que podem mudar o curso da investigação forem relacionadas a um possível golpe de Estado, ou seja, um possível golpe ao Estado Democrático de Direito, aí sim elas podem ter validade e aí sim vale a delação aí de Mauro Cid. Agora, com relação ao cartão de vacinação e as joias, seria muita perda de tempo. Então, acredito que não seja sobre esses dois crimes e sim sobre o dia 8, que ele tenha algo de fato a apresentar. Agora, essa questão dele delatar, desculpa, a gente tem legislação prevendo a possibilidade de delação premiada, então, por que não usar esse instrumento durante a investigação como instrumento investigatório? Não entendo por que ser contra. Acho que desde que ele seja feito com legalidade, ou seja, dentro daquilo que é previsto pelo nosso Código de Processo Penal, a gente tem legislação instituindo a delação premiada. Elane, uma preventiva de quatro meses, deixar a pessoa quatro meses na cadeia para forçar. Então, é isso que eu estou falando. O seguinte, o que nós estamos falando, Elane, o que o Vilela, o Bissoli e eu estão falando, é o seguinte, não é a delação ser investigada como um meio de prova, ser usada... Opa, hoje eu estou querendo quebrar a pano. Fica tranquila. Não é porque a delação é utilizada como meio de buscar provas numa investigação que está errado. O que está errado é você forçar uma delação com o Instituto da Presidão porque você está desvirtuando a natureza e a finalidade da prisão provisória. E segundo, a pessoa desesperada começa a falar um monte de bobagem que depois ela não prova nada. Veja, nós estamos falando de um senhor que está preso há quatro meses, o pai dele estava preso também? O general chegou a... Não, mas foi quando o pai começou a ser implicado nas investigações e começou a iniciar a delação. Veja bem, gente. O sujeito está segurando a onda. Aí chega uma hora e fala, vou prender a sua família. Aí ele chega e fala, agora. Na tortura? Na tortura? Não houve tortura, cabeça. Não, não. Não é palavra minha. Não é palavra minha. O ministro do Supremo do Tribunal Federal disse que usar a prisão para obter delação é uma forma de tortura psicológica. Eu também não disse isso. O ministro... Eu pego para você. O Gilmar Mendes. Eu pego para você isso. O ministro Toffoli usou a expressão, usou até a expressão pau de arada. Não, mas claro que não. Então, desculpa, eu discordo dele. Gente, nós temos uma lei. O alemão está no ponto um vídeo aqui. Coloca para nós, por favor, o vídeo. Eu vi isso aí do Gilmar Mendes. Ele era editado. Ele não disse dessa forma. O Toffoli falou em tortura psicológica. Nós temos um vídeo de quem falando aqui? Por favor. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de lei. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Não somos, não é esta mesa quem está falando. E o ministro Toffoli ele falou isso por conta da prisão de 31 meses. Eu não estou te cortando. Deixa eu só concluir. O ministro Toffoli usou a expressão tortura psicológica. Gilmar Mendes usa a expressão pau de arara, inclusive. Ou seja, a utilização da prisão para esse fim produz o quê? Ele fala o que o investigador quer. Felizmente, hoje, o pacote anticrime tornou a delação não mais como prova. É um meio de produzir prova. Exatamente. Então, ele vai ter que apresentar elementos de prova. O que o Vilela e o Bissori disseram é o seguinte, não criticaram a delação nem a colaboração. E nem a existência dela e nem a colaboração usada. Aliás, a diferença é que na delação, o ato bilateral e a colaboração, o ato bilateral é um negócio. Eles criticaram o uso distorcido, repercutindo a visão de ministros da Suprema Corte. Espera aí, repercutindo o que eles disseram. Bom, foram eles mesmos que, no julgamento em 2018, aceitaram que a delação premiada pudesse ser assinada, ser feita, como é que se fala? Celebrada. Celebrada, obrigada. Celebrada pela Polícia Federal e não precisava da anuência do Ministério Público Estadual ou Federal. Mas o que você quer dizer? Eu não estou entendendo. Os próprios ministros, Gilmar Mendes, todos eles. Eles disseram o seguinte. Quem foi contra? Atenção, eles disseram o que eu não acho. A Rosa Weber, eu até tenho isso. Você está, desculpe, eles conversando. Me perdoem. O que o Supremo, o que o ministro disse aqui é que a prisão não pode ser usada como meio de extração da delação. Ele não disse que não pode ser feita pela Polícia Federal. Mas ele não foi preso por isso. O Ministério Público pode fazer. Ele não foi preso por isso. O Mauro Cidio não foi preso por isso. Para poder... é delatar. Mas por que a revogação... Elayne, peraí. Ele foi preso por um motivo. Nós tínhamos uma pessoa presa por muito tempo sem denúncia que não teve a prisão revogada até que fizesse a delação. É isso que o Gilmar fala. Eu não estou dizendo que todo tipo de delação é equivocada. Eu sou do tempo que a prisão provisória tinha prazo de 81 dias para encerrar o processo. Exato. Vocês também. Exato. 81 dias. Ele está preso em 81 dias o processo tem que encerrar. Mais do que isso. Se terminou o inquérito e não há oferecimento da denúncia tem que ser imediatamente relaxada a prisão. Se não há elementos sequer para denunciar não há elementos para manter a prisão. Nós agora entramos num terreno de insegurança jurídica absoluta. Prende quem quer. Prende quem não tem competência legal para a prisão. Mantenha a prisão pelo tempo que bem entender. não tem mais legislação não tem código de provisória. Amplia a investigação para familiares. Amplia a investigação para familiares. Não dá para passar pano sobre isso. Isso é uma questão que diz respeito à sociedade brasileira. A Constituição Federal garante o direito de todos os cidadãos. Você brigou assim quando o Marcelo do Breche ficou 31 meses preso? Eu estou repetindo aqui que eu fui um crítico dos métodos da Lava Jato. E eu também. Igualmente. Durante todo o tempo. dos métodos da Lava Jato. Mesmo quando era antipático criticar a Lava Jato. Foi crítico, crítico e critiquei também Deltan Dallagnol, Sérgio Moro em algumas posições. Não em todas. Mas você sabe que Mauro Cid não estava preso para delatar. Ele estava preso porque ele estava tentando de certa forma obstruir a justiça e tinha contato com a família. Vamos lá. Qual a situação que ele estava tentando? Vamos lá. Para que você decrete a prisão não basta ilação. Tem que ter um fato concreto. O Marcelo do Breche estava preso por causa de um escândalo envolvendo a Odebrecht. O Mauro Cid está preso porque o escândalo da falsificação da carteirinha. O escândalo da venda de presente. Então, da organização criminosa voltada à venda de presente. Organização criminosa para falsificar a carteira. Já pensou? Cuidado quem está entrando no cinema que entrava no cinema de 18 anos com carteirinha de 16. Cuidado com o papai. E a venda da joia depois da carteirinha. Aí não. Não, porque a questão da carteira de vacinação é outra história. A carteirinha fala. Falsificar, só para o nosso espectador não ficar perdido. Falsificar documento é crime de falsidade ideológica. Produzir um documento ideologicamente falso. Pena de 1 a 5 anos. Não dá prisão provisória. Os presentes. Eu já venho... Eu acabei de falar que não é ficar da carteira de vacinação. Eu venho reiterando... Mas foi o objeto da... Não, mas a da delação... Não, a carteira de vacinação. A da delação, eu falei que agora não faz o maior sentido. Procura na internet. Mas depois de manter ele quatro meses preso, se você não lembra, procura na internet. Procura na internet. Foi preso por causa da carteira de vacinação. Não, não, não. Eu estou falando que agora a delação premiada por isso não faz sentido. Eu já escrevi dois artigos com relação a isso. Eu não quero puxar para lado nenhum. Ah, não. Na minha opinião... Você não vai voltar com essa tese. Vou voltar com a minha tese. Claro que não. Não, é improbidade administrativa a cabeça. Não existe só direito penal na vida. Tem direito administrativo. Ninguém é preso no Brasil por improbidade administrativa. Eu estou falando de crime. Mas o Bolsonaro está preso? Polícia Federal... O Mauro Cid está. Não, mas o Mauro Cid está por outras coisas. Você está... Mauro Cid está por outras coisas. Vamos ouvir. Primeiro, primeiro, improbidade administrativa não é investigada pela Polícia Federal. É inquérito civil público presidido pelo Ministério Público. Segundo, improbidade administrativa não é crime e não leva à prisão. Tem penas seríssimas. Inclusive, eu sei o que eu estou falando, eu vou lançar meu livro no dia 25. Estaremos todos lá. Então, vamos lá. improbidade administrativa não é crime. Eu estou dizendo o seguinte. Se fosse crime de peculato, o recebimento de presentes de alto valor por presidente da República, o presidente Lula, a ex-presidente Dilma, também teriam incorrido em crime. Porque se é crime, a devolução posterior não elide o caráter criminoso do fato. A questão é a seguinte. Para ser crime, tem que ter uma lei claramente dizendo que os bens integram o patrimônio da União. Agora, decisão de Tribunal de Contas da União... Não, decisão de Tribunal de Contas vale para a improbidade administrativa. Vamos lá. Capês. Decisão de Tribunal de Contas da União, que pode valer para a improbidade administrativa, valer para caracterizar um tipo penal quando a lei diz que não há crime sem lei que o defina? Eu não engulo essa. Não, não, não. É que da improbidade administrativa pode... Eu quero ouvir o Paulo Nicoli... Ao longo da investigação, você pode descobrir ali... Mas se o crime foi tipificado... Corrupção, peculato, você pode descobrir uma série de coisas... O que está sendo investigado. Atenção. E Mauro Cid não foi preso para derrotar. Novamente, você está sofismando. Será? Novamente, está sendo o seguinte. O Tribunal de Contas da União... Sofismando eu. Você que fala que tudo bem fica com as joias... Não, não, não. Não falei que tudo bem. Eu falei, então, então, processe os três. Processe os três. Mas ninguém está ligando isso. O presidente Lula ainda está com o relógio PAG até hoje. Não, ele pode usar até o final do... Você caiu nesse papo do Ministério Público que é o candidato da União? Ele é presidente agora. Ele recebeu esse relógio de 2005, ele pode usar o avião que você quer ter. Eu vou demorar o nome dele de Aerolula. Vamos manter a discussão dentro dos pagões jurídicos. Então, então... Primeiro, a lei diz, não há crime sem lei que o defina. Não há nenhuma lei dizendo que o presidente da República... É que você está olhando um prisma do penal. Mas eu estou falando de delação premiada, eu estou falando de investigação criminal, polícia federal, prisão do malucídio. É isso que nós estamos discutindo. O problema, o problema. Eu não estou discutindo improbidade aqui, eu estou discutindo crime. Sim, mas acontece que ele é... Paulo Nicolini, ajuda a Elane que ela está um pouco perdida. Pode ser oriunda do crime de improbidade administrativa, o senhor cabeça. Não existe crime de improbidade administrativa. Não, não, eu não falei. Eu falei que ele pode vir amarrado à improbidade administrativa. Não, não. Ah, tá bom. Tem que ter lei definindo o fato como crime. Tá bom. Agora, é o seguinte, vamos lá. A imprensa quer, a grande mídia quer prender Jair Bolsonaro. Então, vamos fazer o seguinte, esquece a construção. Nicolini. Eu quero comentar o seguinte, né, quando o Lula foi preso, havia uma velocidade, né, para as delações premiadas, muitas coisas que foram ditas nessas delações não se comprovaram, criaram-se dúvidas, aliás, provas muito duvidosas, enfim, isso gerou os chamados excessos, né, da Lava Jato. Então, em relação ao Mauro Cid, eu tenho a impressão que há uma pressa por parte dele, né, em fazer, ou houve, né, por fazer essa delação premiada, e ao mesmo tempo uma pressa dos meios de comunicação, da própria justiça e do governo empreender o Bolsonaro. só que, até que ponto a gente sabe ou não em que medida o Mauro Cid rompeu os laços com o Bolsonaro, né, pode ter havido também um acordo, falar um monte de coisa que não vai se comprovar no futuro, com isso, o Mauro Cid conseguiu a sua liberdade provisória, mas pode ser que nada se comprove também, se faça, faça o estardalhaço e a gente viu algo muito parecido durante a pandemia, durante a CPI, né, apareceram vários supostos casos de tentativas de corrupção, nada se comprovou muito bem, nada foi levado adiante. Então, acho que, o Mauro Cid, talvez, né, nessa delação, tenha floreado um pouco, ou bastante, né, essas possíveis denúncias que o levaram à soltura, né, mas, talvez, a gente acabe se desiludindo à medida que a falta, né, de provas ou até mesmo de materiais que comprovem a culpabilidade do Bolsonaro, sejam escassos. E o Mauro Cid, talvez, tenha sido o maior beneficiado até esse momento, já que foi libertado. E quando há essa situação, né, de uma prisão de quatro meses, né, o processo lento, as investigações não avançam. E o resultado é que ele pode ter dito qualquer coisa, como aconteceu na Lava Jato, a gente viu uma série de delatores dizendo que, enfim, foram pressionados, né, a colocar alguma culpa no Lula. Então, eu acho que esse é o cenário que pode estar adiante. Não, é uma certeza, mas a gente pode queimar a língua daqui a alguns meses vendo que parte dessa delação era ficção. Bom, por... Obrigado.